o que que aconteceu o que que ele fez salve salve família linda bem vindos a mais um vídeo super aleatório neste canal eu nem ia gravar vlog juro sair pra dar uma volta eu falei eu preciso compartilhar minha vida com os meus inscritos gente vocês gostam hoje saiu só eu e o fabinho porque deixamos iza gaúcho o clave duda em casa espero que eu chegue a nossa casa esteja inteira realmente a casa prontaceira lá que vocês não tem noção que a gente veio no shopping resolver algumas coisas e vou mostrar tudo para vocês inclusive voltando para casa como vai estar vou mostrar tudo então tu já deixa o like tu escreve nesse canal e gente eu sempre falo que aqui vamos ter 10 milhões de inscritos mas lá no tiktok já bate quanto 3 milhões então me segue lá novo rosa oficial aí vídeo tudo rapidinho gente vídeo de um minuto para tu que gosta entendeu então corre lá partir o teu amor deixa o like deixa o like nesse vídeo para nós que nós é desses é sobre isso é sobre espero que a minha casa aqui tem meio começou a catarreira dele não chove quer passar na farmácia comprar um xarope meu bem um expectorante é tipo esse seu pulmão sobrecarregado hoje ele tá com uma tosse de boa aquela tosse de e meu deus eu contar um babado para vocês que aconteceu isadora e gaúcho brigaram ontem por causa de uma trolagem e ela jogou aliança fora não foi gente hoje a gente procurou essa aliança o dia inteiro e ninguém encontrou a aliança aí fomos no parque aquático hoje eles brigaram quem jogou aliança fora gaúcho gente olha como estão agora tão lá ó tudo bonitinho em casa como se ela tivesse acontecido gente bipolar hoje caosso foi encontrando muitos de vocês por aqui gente meu deus do céu quantas fotos a gente atirou agora a gente vai parar para comer né porque saco vazio não para em pé tô berrando tem barulho no shopping hoje né não sei o que está acontecendo no shopping é porque é final de semana a gente vai parar vai comer alguma coisa entendeu todo mundo gastando todo mundo aproveitando e agora a gente vai comer gente tá com fome Flávio tá ali na frente esperando o negócio é sério o negócio foi sério o que que aconteceu gente o que 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 ele fez ele trouxe bebida para casa ele trouxe bebida para casa o que que você fez filho olha para ti que que você fez eu fui lá tava gravando foi mexendo a minha mochila e tava aquilo de lá vamos lá em cima então a garrafa de boca na mulher sobe vamos lá no meu quarto conversar vamos lá no meu quarto vamos lá no quarto a tia conversar cabinho vamos conversar tá pega pega aquela garrafa ali cabinho pega aquela garrafa ali Zé Duarte fica aí tá que a gente vai conversar com ele ninguém sobe entra fecha a porta fecha a porta que o cheiro tá louco aí Fê não para sério 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 sai de pipa aí não tem gosto tranca a porta você tá bebendo você vem tá vazio Fê como é que é beber isso tudo aqui ainda Fê mas por que que você tava na sua mochila eu não sei Fê se quiser liga para minha mãe agora pode ligar para meu pai para minha mãe qual é o sentido mas quem botou dele tá aqui quando eu vi isso aí eu tava sozinho no quarto podia muito bem se fosse meu pegar e esconder Fê aqui ninguém ia fazer isso gaúcho e eu tô confiando em ti e eu tô confiando em ti eu também quero saber Fê só isso aí que tava na minha mochila Fê não sei eu tava gravando vídeo no canal mostrar minhas roupas lá tudo a gente precisa descobrir quem colocou porque a pessoa que colocou quer te prejudicar entendeu a pessoa que colocou isso na mochila quer queimar o teu filme com a gente passou por alguém tu falou com alguém tu encontrou alguém puxa 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 bem a tua memória gente gente gaúcho gaúcho você tem que prestar atenção nessas coisas entendeu não foi antes de vir para cá quando vocês me buscaram lá em casa sim eu tinha passado no shopping com meus amigos tava com a mochila aí eu tinha ido lá só para comprar antes antes de vir para cá tipo eu saí direto da escola fui para o shopping para comprar um lanche para me comer e depois eu voltei aí eu encontrei um amigo meu lá assim de luz lá amor assim de luz lá a possibilidade é essa tu só parou nesse lugar Gaúcho você confia 100% nas pessoas que estavam lá só em um só em um eles estavam estavam quantos tinha quatro eu confio só em um que era um amigo qual a possibilidade deles querer os outros a mim são prejudicar o gaúcho vários não sei que não sei de quem se trata mas dependendo da situação vários né tu sabe gente não precisa nem falar nada né você não sentiu peso na mochila você não sentiu nada nossa Flávio tá tá puto tá decepcionado mas a gente vai ter que a gente não pode é porque você é de menor entendeu então a bebida cigarro essas coisas aqui não não pode não é autorizado é proibido mas eu vou acreditar em você a gente agora tem que tentar descobrir o porquê que fizeram isso com ele então eu tô pensando aqui mas não como porque o porquê que fizeram isso com ele entendeu você aprontou você brigou com algum deles discutiu você é brigão eu sei que você é brigão eu vou lá embaixo conversar com o pessoal explicar para o pessoal a possibilidade de alguém ter tentado prejudicar o gaúcho a possibilidade espero espero eu não estar errada mas eu confio eu confio no gaúcho entendeu gente então eu espero mesmo estar certa entendeu eu vou lá embaixo explicar para o pessoal a situação até para eles ficar atentos também que não é em todo mundo não é em todo mundo que a gente pode confiar entendeu gente então assim aprendam não é todo mundo que é o bem de vocês tem um ditado que diz assim as pessoas querem te ver bem mas não melhor que elas entendeu fica aí com o tio te vai conversar contigo eu vou falar em baixo mas agora tá tudo certo bate aqui é nóis eu vou lá conversar com a saudora pessoal e peguem a visão peguem a visão do que aconteceu para ver se vocês têm raciocínio ao meu gaúcho parou no shopping antes de vir para cá ele parou no shopping deixa eu ir aí antes da hoje vir para cá ele parou no shopping nesse shopping tinha quatro amigos mas só um ele confia qual a possibilidade Duda de alguém ter colocado essa bebida na mochila dele para prejudicar ele qual a possibilidade ele disse que só confia o Isadora vem aqui não não teu pai tá conversando com ele sério não pode entrar lá qual a possibilidade de ser um amigo falso Flávio você acha que você acha que ele ele trouxe a uma garrafa daquela ali olha o que garrafa de whisky você acha mesmo que ele olha a idade dele você acha que ele aguentaria lara não sendo acostumado a beber ele não chegou bêbado aqui ele não chegou bêbado aqui primeiro que eu nem sei nem que ele conta pra lara a história ele chegou aqui e achou uma garrafa de bebê de uma das coisas dele e não sabe quem colocou ele jurou que não sabe quem colocou de certo eu escolhi que ia não jogar em algum lugar que era vida também podia pode ser botando na bolsa a garrafa mas ele falou que tipo não viu a garrafa nada ele jurou ele prometeu ele chorou disse que não viu às vezes sei lá porque foi ele que falou né a garrafa não foi ninguém é porque ele achou que fosse um de vocês estavam dentro mas eu acredito que aqui ninguém ia prejudicar ele seu gente ele veio bem assustado tá então não tem possibilidades não tem possibilidade de ser ele então Flávio você tem que mudar sua opinião até então estava achando que ele tinha bebido a bebida toda eu acho que ele ia beber ele não ia aguentar eu e Flávio a gente já bebeu uma daquela ali nem eu e ele consegue vou subir lá então gente vou subir lá Lara tá indo para a revoada olha que gata ela qual a possibilidade de alguém ter colocado bebida na mochila dele sempre eu já conheço amigo dele ele pode confiar nos amigos não não pode você acredita que ele traria uma garrafa de bebida aqui para casa não era só isso que eu queria saber gente quando eu falo para vocês para não confiarem não confie em pai e mãe irmão são as pessoas que te querem bem já conversei com o pessoal pode ficar tranquilo gaúcha agora a gente tem que tentar descobrir quem é esse cara que tá tentando te prejudicar entendeu mas fica tranquilo vai dar tudo certo lá conversa com sabine agora e a gente vai ter que montar uma estratégia a gente descobrir quem é esse cara porque com certeza ele deve ter comentado para alguém sabe aquele acreditado que o jacaré não entra no céu porque tem a boca grande entendeu gente que loucura né Fiquei com dó dele é mas se ele convenceu com ele aqui tá tudo tranquilo tá tudo certo agora tem que entender o porquê isso aconteceu ele tá bem assustado porque é para prejudicar ele né vocês foram uma brincadeira foi para prejudicar tem que não dá para estar jogando tem que ter aquilo que tá acontecendo gente é isso e afunda agora agora a gente quer saber agora a gente quer saber quem fez isso com ele entendeu agora é questão de honra a gente saber quem fez isso com ele mas é isso gente vamos finalizar esse vídeo por aqui já deu que tem que dar por hoje né deu que tem que dar por hoje gente um beijo amanhã tem vídeo eu atualizo vocês aqui tá tchau